Música Tamo junto pessoal nessa tarde de quarta-feira aqui na roça Tá ventando bastante Eu tô aqui na minha mão com duas pacotinhos de sementes de rabanete da qualidade Recife Que eu tenho aqui e mando pra vocês Esse daqui vai pra Santa Anastácia no interior de São Paulo Eu tô lendo aqui as especificações do pacotinho Eu vendo um pacotinho desse aqui pra vocês por 100 reais Vem 5 mil sementes do rabanete Ele tem 98% de germinação Mas eu vou te falar uma coisa 100% garantido essa semente aqui Semente rabanete da qualidade Recife Que é ótima Não só eu falo, mas todos os agricultores que eu vendo E os que plantam por aqui falam bem dessa semente Então planta rabanete Precisa de uma qualidade boa Que não racha resistente Eu tenho aqui pra você Tenho pra mandar pra onde você quiser E precisar o rabanete da qualidade Recife Esses rabanetes aqui vão pro Regis O Reginaldo Um abraço pro Reginaldo aí Reginaldo, tô postando hoje à tarde no correio mesmo Logo, logo vai chegar aí pra você Já é a segunda remessa que ele compra a nossa aí Então realmente gostou do rabanete Um abraço pro Regis Tamo junto Hoje eu tô na horta do Rogério aqui Ele tem plantado Salsa Cebolinha Couve-manteiga E alface crespa Nessa parte aqui Especificamente eu tô na salsa Essa salsa dele aqui deve estar fazendo hoje uns 20 dias Ou mais Não tem exatamente o dia que ele plantou Mas a gente acompanha aqui a roça do Rogério há muito tempo Quem é seguidor assíduo do nosso canal aí sabe que aqui a roça do Rogério sofreu com chuva Ele reconstruiu a roça Hoje tá tocando aqui com o que sobrou dela Mas ó Ficando bonita cada dia mais Essa salsa aqui É semente que eles tiram da própria roça Então vamos mostrar como tá Não só a salsa com mais de 20 dias Mas a couve-manteiga, a cebolinha e a alface crespa que ele tem aqui Os canteiros não só aqui na horta do Rogério Mas teve hortas lá pra trás no caminho que eu vim pra cá Que tão encharcados de água Essa noite choveu por aqui pra nossa região Então A gente tá sofrendo com chuva aqui Mas por enquanto Tá dando pra plantar E plantar muito bem aí Um pouquinho que chove aqui ó Como já tá os campos, as roças tudo encharcado A água já sobe e sobe rapidinho Então uma chuva forte aqui nessas alturas do campeonato não é nada bom Canteirinho de cebolinha limpados hoje ó Ele e o Benevaldo limpou hoje Ó como é bonito Rapaz, plantação de cebolinha é bonita Não é como tá na roça limpinha assim É mais bonito ainda E nossa terra aqui é tufa preta tá vendo Fica um destaque maravilhoso Eu caminhando aqui no meio do escanteiro ó Já tô sentindo o pé fundar Não foi pouca não Eu fico andando aqui pela sorte Não canso de admirar como é bonito E gostoso plantar Convido a vocês a seguir nossas redes sociais Arroba o Agronos Tamo no Instagram No Facebook No Twitter No Twitter No Twitter No Twitter Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.